Música Mais um final de semana chegando e este está especial para quem gosta de teatro. A semana de artes cênicas ainda está rolando, então se liga. Na sexta vai rolar o espetáculo Café com Bom Humor. A peça traz com o protagonista Jacinto e Bizantina, dois idosos que compartilham experiências sobre a terceira idade e uma prosa bem humorada. A peça vai rolar às 14 horas no Teatro Ariano Suassuna. No sábado, a Companhia Aia traz o espetáculo 88. A peça narra as trajetórias de Ado e Felipa, duas ex-escravas que juntas constroem uma relação de amizade, luta e sobrevivência. A peça acontece às 19 horas na Sala Mário Lago. No domingão, vai rolar o espetáculo Até Quando Você Cabe em Mim. Em uma narrativa que transita entre o real e o imaginário, quatro mulheres refletem sobre os desafios da maternidade. O espetáculo acontece às 14 horas no Teatro Municipal. Teremos um final de semana completo no Teatro. Para mais informações, acesse a agenda no site ou nas redes da Fundação Cultural. O Se Liga fica por aqui e um bom final de semana!